Tá vendo essa bezerrada aqui, ó? Que nasceram essa semana E eles vêm pra cá, pra esse bezerreiro Onde ficam aqui até aproximadamente os 90 dias de idade Esse aqui já tá quase na hora de sair E esse é um bezerreiro alto Aqui no Amapá chove bastante Então tem que abrigar também os animais da questão da umidade Em que eles têm ração Tem um verde, tem água e tem conforto E ali tem o Anderson ali cuidando da bezerrada Ele não marca não, não marca a toca não, ele fica em cima O grande desafio, conforme a gente já identificou Que o Anderson identificou e que o Anderson identificou aqui É quando eles saem desse bezerreiro aqui Que você pode ver, eles estão livres, eles não tem problema com carrapato Ali tá o Anderson fazendo a vistoria dele na bezerrada E quando sai daqui, que eles estão livres de carrapato Que não tem nenhum, e vai pra aquele bezerreiro 2 Que a gente pode chamar assim, com 90 dias Ali eles entram em contato com carrapato E aí começa o grande problema A solução, que você já viu aqui É, vamos fazer a imunoproflaxia A quimiproflaxia Que é fazer uma dose de midocard Quando os bezerros estiverem no dia de sair daqui pra lá Que aí eles vão chegar lá já Com níveis céricos de midocard Caso o anaplasma ou a babésia venham se manifestar E o midocard já vai fazer ação e o animal não vai ficar doente Vamos corrigir isso aqui Porque fica a bezerrada boa dessa aqui, né? Tudo filho de FIV, né, Nelson? Tudo Isso aqui é tudo filho de FIV Bezerrada de altíssimo padrão Do que a de melhor na genética do Brasil Vem nascer aqui no Amapá Pra produzir esse leite de tão boa qualidade Pra mostrar, pra fazer esses produtos Que a gente vai conhecer daqui a pouco Obrigado